Fala aí gente, eu já estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite, eu vou fazer aqui mais um vídeo de Band 10 Protector of Earth. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo. Não, isso aqui não, pera aí. É isso. Crater Leite, Leite. O que é essa coisa? Eu sou vegetariano e mesmo eu encontrei um Gagwan. Faz um tempinho que eu não trago, mas é porque está sem tempo, mas finalmente mais um episódio. Está na hora do ero aí. Vixi, agora é Amara, um bicho Amara. Vamos correr assim. Vamos lá, toma na cara. Rotação. Opa. Cuidado. Bala de canhão, né? O mais OP da série. Luta, 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 a gente vence. Bala de canhão é meio que o alien X desse jogo, né? Também não é para tanto, né? Eu sabia. Com cuidado. Com cuidado. Conseguimos. Vixi. Estou sentindo uma treta. Fogo no rabo. Fogo no rabo. Fogo no rabo. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Está levando uma surra? Opa Cuidado aí Aqui está um pouco de bala de canha Cuidado com esse bagulho Cuidado desse humor Por enquanto não Opa Ah, eu desapertei de novo Espera aí Agora vai Faltou um Cadê? Aí Está meio quente aqui Parece que eu estou em um plano O negócio está meio esquisito Opa, está na hora da ação Tomei na cara Eita É um cactus Massa Root Vamos lá Projeto de caca E nem foi tão difícil Ai, sai Quatro braços Me salve Com seu ataque especial Vem pro colinho do papai Opa Eu escolho Eu escolho você XLR8 Corre, mano Se transforma Eu apertei o botão Por que eu não me transformei? Ai que Raiva Mas tudo bem, vai Pelo menos eu ganhei um novo ataque, né? Opa Voando na velocidade da luz Eu chegarei onde quiser chegar Me deixem em paz Me deixem em paz Eu quero saber que eu não me transformei Eu quero saber que eu não me transformei Eu acho que eu não me transformei Morre É pra morrer o bicho Não é o bem não Não acredito E morreu Agora eu morri de novo Infelizmente Mas agora eu não vou morrer mais não Deus me liga É que eu fiquei fascinado Com aquele ataque do XLR8 Aí eu usei ele E me descuidei Sei que eu tô sendo OP demais Não é mais fazer o que É legal Eita Não caia Eu chamar Eu disse que não é pra cair Eu disse que não é pra cair Eu disse que não é pra você cair Para de escorregar Quer morrer Quer morrer O imbecil é pro outro lado É que eu morro É que eu morro É que eu morro É um ataque lá mesmo Churiquém de fogo Não é? Espera eu vou Ah, acho que eu lembro Acho que eu lembro Esse negócio aqui Tá ficando pesado E quando a coisa tá feia Chame ele Se houver problema Sabe quem deve chamar Toma na cara Mais uma vez Vai Que fascinante Que esse ataque Isso é louco Eita Quatro braços É de boa também É, mas não Quando o relógio Descarrega Eu vou jogar Esse dedo Ali nessa lava Eita Olha só quem apareceu Toma na cara Então pois é né galera Esse foi o vídeo né Deu aqui uns 15 minutos já né Então eu vou terminar por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou já deixa aquele like Se inscreve no meu canal Se não for inscrito Compartilhe com seus amigos Adicione seus favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as notificações Beleza? Então é isso Falou E tchau 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 Tchau